Maranhão, os supermercados entraram num acordo com o Procon que vai facilitar muito a vida dos consumidores. Quem vai ao supermercado sabe que corre esse risco. Você alguma vez já encontrou em algum supermercado algum produto com prazo de validade vencido? Já, já encontrei sim, várias vezes. E muitos já passaram por uma outra situação chata pra caramba. Pegou um produto na prateleira com preço e quando chegou no caixa dizia que era outro preço? Já, já aconteceu, não foi só uma vez. O Código de Defesa do Consumidor já prevê que se o cliente encontrar um produto com prazo de validade vencido, ele pode fazer a troca ou pegar o dinheiro de volta. Já se o preço estiver um na prateleira, outro diferente no caixa, vale sempre o preço mais baixo. Só que antes, isso costumava dar uma confusão enorme. Chama Procon, procura gerente. A ideia é que agora tudo seja resolvido rapidinho, numa conversa entre caixa e cliente. E olha, nos dois casos, o produto sai de graça pro consumidor. Se houver dois preços no produto, ele leva o primeiro produto de graça e se quiser levar outros iguais, aí paga o valor mais baixo. No caso do produto com validade vencida, não tem limite de troca. Exemplo, se houver 100 produtos iguais com a validade vencida, o consumidor pode levar pra casa a mesma quantidade de produtos dentro da validade, sem desembolsar nenhum centavo. Segundo o Procon do Maranhão, um jeito de fazer os supermercados redobrarem os cuidados com o estoque. A partir desse momento, o consumidor vai exigir os seus direitos e o supermercado também poderá saber onde está havendo um problema de fiscalização. O acordo foi feito com 90 redes de supermercados no Maranhão. E o Procon espalhou cartazes em todos pra informar os clientes da novidade. Pode acontecer de o cliente encontrar um produto com preço diferente ou fora da validade. E você podendo resolver esse problema na hora, é muito mais tranquilo pra todos. E já começou a dar resultados. O casal encontrou uma lata de leite com a validade vencida, reclamou. E não é que o acordo funcionou direitinho? Deram o produto como gratuito, entendeu? E resolveu o caso aí. Tem que fazer valer o nosso direito, né? Consumidor, pra isso.